Tô esperando, tô esperando Quando a gente se vê Você é de uma coisa Tem intenção e intensidade Para, com essa mania que fala Para dessa coisa rara Muito triste o rumo para o coração Eu tenho medo de paixão Eu tenho medo de salvação Esquece, pensa, vê que todo amor faz bem Quero te ter também Tem mais um verão Eu sei que queres também Pelo sim, pelo não Vou te agradecer de novo Sei que não vai esquecer Quando eu te olhar de frente Então Olha Continua em minha cara Eu quero ver sua cara Eu quero ver com o seu olhar Depois me enche jamais A mim Por favor Quando a gente se vê Sempre rola uma coisa Tem intenção e intensidade Para, com essa mania que fala Para, com essa coisa rara Para, com essa coisa rara Para, com essa mania que fala Olha Olha Eu tenho medo de paixão Eu tenho medo de salvação Eu tenho medo de salvação Esquece, esquece, pensa, vê que todo amor faz bem Eu te vejo também Em mais um dia Eu sei que queres também Eu sei que beija, beija, beija Eu te vejo de novo Sei que não vai esquecer Quando eu te olhar de frente Então Olha, eu te olho em cara Eu quero ver sua cara Eu quero ver todo o seu olhar Ah, eu te vejo jamais A mim Vou falar de novo